O que os antigos e os medievais consideravam como uma obra de arte é muito distinto do que hoje as pessoas em geral chamam de obra de arte. Na verdade, se você pensar no século XX, ainda houve uma mudança muito radical, especialmente na segunda metade do século, em que, paulatinamente, a própria ideia de obra de arte foi diluindo-se e acabou se tornando qualquer coisa que se chame de arte. Há uma famosa butade do Andy Orwell que dizia que a arte é tudo aquilo que você consegue fazer passar por arte. Entretanto, os antigos e medievais tinham um conceito muito rigoroso do que é uma obra de arte. Para entender isto, a gente tem que saber que, para Aristóteles, assim como para os medievais, para os escolásticos, a ação humana pode ter dois modos principais. O que você vai chamar da ação moral e da ação artística. A ação moral, ela aperfeiçoa o próprio agente. Quer dizer, é o conhecimento de como se deve agir. Então, quando você, por exemplo, faz um ato de bondade, você dá uma esmola, você socorre alguém, você ensina algo para alguém, para o bem dessa pessoa. Fundamentalmente, enquanto ação moral, você se torna uma pessoa melhor. atua ao melhor. Até dizendo melhor, você realiza uma obra boa, uma obra de qualidade, uma boa obra moral. O conhecimento, a ciência, das boas ações morais, das retas ações morais, como eles diriam, é a prudência. Então, a ciência da prudência é a ciência que te habilita a realizar boas ações e, portanto, aperfeiçoar o próprio sujeito que age. E o outro modo de ação humana é a ação artística. É a ação cuja finalidade é realizar bem um objeto. Esse objeto pode ser tanto físico quanto mental. Então, eles chamavam de arte tanto a arte do escultor, do dramaturgo, do poeta, do músico, de obras de arte, como a ação do navegador, do lógico, do professor, na medida em que ele constrói um bom raciocínio pedagógico como arte também. E qual é a diferença? A diferença é que a ciência da construção correta de um objeto que é exterior ao sujeito, ao agente, essa ciência se chama arte. Tecne, em grego. Ars, em latim. Então, uma obra de arte, ela é, para os antigos, essencialmente, uma obra que é exterior ao agente, é um objeto, seja ele corporal, seja mental, e que o bom artista é aquele que domina a ciência de construir bem, de maneira adequada, este objeto. Então, por exemplo, um bom cozinheiro é um bom artista. A gente usa a arte ainda nesse sentido. A gente usa nos dois sentidos, tanto a arte do cozinheiro, a arte do navegador, a arte do cavaleiro. São artes que, são ações humanas que aperfeiçoam o objeto da ação e não o agente. Então, essa é a primeira distinção. Eles não faziam distinção entre as artes do belo ou as belas artes, que é uma distinção moderna. Eles faziam uma distinção entre as artes que utilizavam, vamos dizer assim, o corpo para a sua realização, que eram artes, o objeto dessas artes era corporal, e artes cujo objeto construído era mental. Então, você, por exemplo, a arte do lógico, a arte do gramático, a arte do geômetro. Então, essa é a primeira distinção que a gente tem que ter em vista para se pensar o que é uma obra de arte. a arte do que é uma obra de arte. a arte do que é a arte do que é que é uma obra de arte. Obrigado.